A CETESB coletou hoje água do rio Jundiaí, em Salto, que apresentou a coloração rosa. Um laudo deve ficar pronto em 15 dias. O Nordicidade mostra o problema desde ontem, quando foi diagnosticado. A espuma rosa é sinal de que alguma coisa está errada em um trecho do rio Jundiaí, no bairro Laguna, em Salto. Vanir mora perto do local e disse que é comum a água ficar nessa cor. Uma vez por semana, geralmente, fica assim, quando é rosa, espuma, tudo, né? Aí eu não sei do que vem se der detergente, essas coisas, para o ser grão. É triste, né? É duro, né? No fim da tarde dessa quinta-feira, a coloração do rio parecia ter voltado ao normal. Vereadores da cidade criaram uma comissão especial de inquérito para averiguar o caso e comunicaram a CETESB de Jundiaí e a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente trabalha com a hipótese de algum produto ter sido lançado no rio. por meio de uma tubulação. Poluição. Muita sujeira que o povo joga muito no rio. As empresas, eu acho que deveria ter algum sistema de estar filtrando a água para jogar no rio. Essa não é a primeira vez que Salto apresenta problema com a água dos rios. Por causa da cor preta do Tietê, na semana passada, 40 toneladas de peixes mortos foram retirados do Córrego do Jardim Três Maria. O Ministério Público investiga o caso. Que situação. Olha, os telespectadores da TV Sorocaba SBT têm participado da campanha Economize Água, Compartilhe Cidadania. Veja agora o vídeo caprichado enviado pelo morador de Sorocaba, o senhor José Aparecido Pinheiro. Ele mostra como tem economizado água. Isso aqui é um novo sistema, né? Então, ela vai ligar a máquina. Ligar a máquina, vai jogar a água no reservatório. No reservatório, ela vai passar para a máquina. Saindo aqui embaixo. Seguindo aqui, sobe, ligou a bomba e reabastece a máquina. Tá certo, fica a dica aí. Você também pode mandar o seu vídeo. Anote nosso e-mail, jornal.tvsorocaba.com.br E olha que boa notícia. A concessionária Águas de Itu anunciou hoje a suspensão do sistema de racionamento de água no município inteiro. O abastecimento volta a ser normalizado. As represas do município que chegaram a operar em outubro com menos de 2% em média de sua capacidade de reservação, hoje estão com 70% em média de sua capacidade. Mas os moradores devem colaborar e ainda racionamento também a gente pode fazer em casa, né? Economizando água, usando ela com consciência. O assunto agora são as compras de frutas para ceias de Natal e Ano Novo. Feirantes de Tapetirinha dizem que a falta de chuva prejudicou bastante as safras. A maioria dos clientes marca presença toda semana. Nas dezenas de barracas, frutas, verduras e legumes frescos diretamente da roça. A variedade é grande, mas poderia ser ainda maior. Por conta da pior estiagem dos últimos anos, de acordo com especialistas, produtores como a Cristiane ficaram prejudicados. Por quatro semanas, ela não terá o que vender. A gente não pode fazer nada, né? É o clima, a gente está de mãos atadas. A produtora espera colher lixia para vender pelo menos na véspera do Natal, já que não há outra alternativa. A lixia começa a produzir no meio de dezembro, e que é quando eu volto a vender na feira. A estiagem conciliada ao aumento da procura do fim do ano, vão mudar a tabela de preços. Flávia já comunicou os clientes fiéis. Eleva um pouquinho mais o valor, a procura também é um pouco maior, e a quantidade, daí a gente consegue um pouquinho menos. Negociar com produtores de diferentes localidades foi a saída que Flávia encontrou para enfrentar a falta de chuva. A maioria das frutas são de estado diferente, né? Então vem, ele defesifica um pouquinho. Aí a gente consegue estar repondo alguma outra coisa no lugar. Nesta barraca, a ameixa nacional é vendida a 7 reais o quilo, enquanto que a fruta importada da Espanha sai por 10 reais. A produção ficou prejudicada por conta da estiagem, explica o feirante Celso Salata. De ameixa, por causa da seca no começo do ano, não tem quase nada. O mar que dava 200 quilos por pé, deu 5 quilos. Com menos qualidade e em menos quantidade, o preço também assusta, mas não afasta o consumidor na hora de preparar uma ceia natalina ou uma mesa fata no fim do ano. Eu gosto muito de fruta, eu cuido ainda o pouco que fica e eu gosto bastante. Uva, melancia, frutas assim desse gênero. Ah, não pode faltar. É isso aí. O Norte Cidade termina aqui, amanhã não perca o programa Acesso com a Mariel Marte. Tenha uma excelente noite e um perfeito fim de semana. A Cidade do Norte Cidade. A Cidade do Norte Cidade.